Olá, este vídeo tutorial do módulo compras irá apresentar os processos da entrada tipo 1, entrada normal, tipo 2, entrada entrega futura, tipo 4, entrada com nota fiscal própria e suas características. Essas entradas são realizadas pela rotina 301, receber mercadoria. Vamos aos processos? Entrada tipo 1, entrada normal. Acesse a rotina 301, selecione a opção 1, entrada normal. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, pedidos pendentes F6, tributação F8, ICMS antecipado, condição de pagamento F9, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. A entrada normal é realizada somente com pedido de compra normal feito na rotina 220, digitar pedido de compra. Nessa entrada, todos os custos e estoques serão atualizados. Ao final desse processo, será gerado contas a pagar. Pode-se gerar nota fiscal própria, marcando o SIM na caixa GERA, número NF. Esse processo de entrada normal geralmente é usado na entrada de mercadorias para revenda. Entrada tipo 2, entrada entrega futura. Acesse a rotina 301, selecione a opção 2, entrada entrega futura. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, tabela de produtos F7, tributação F8, condição de pagamento F9, outras despesas fora NF, diferença de alíquotas e complemento. A entrada entrega futura não necessita de pedido de compra. Esse processo utiliza a aba tabela de produtos F7. A partir da versão 22, é possível gerar o contas a pagar. Quando a opção NF para entrega futura estiver marcada como SIM, não será atualizado nenhum custo e estoque. Entrada tipo 4, entrada com nota fiscal própria. Acesse a rotina 1301, selecione a opção 4, entrada com nota fiscal própria. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, tabela de produtos F7, tributação F8, ICMS antecipado, outras despesas fora NF, diferença de alíquotas e complemento. A entrada com nota fiscal própria não possui pedido de compra. Esse processo utiliza a aba tabela de produtos F7. Essa entrada não gera o contas a pagar. Nessa entrada, todos os custos e estoques serão atualizados, impactando somente no módulo fiscal. Ao final desse processo, será gerada uma nota fiscal própria. Acesse a ajuda da rotina, os vídeos tutoriais dos demais tipos de entrada, através do intor.net e base de conhecimento e saiba mais. Até a próxima!